Três dias. Vamos ao vivo a Brasília conversar com o repórter Thalita Laurino. Boa noite, Thalita. Como foi essa votação? Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. O ministro Geraldo... A Thalita não estava me ouvindo. A gente vai tentar um contato com ela. O quê? Não acredito.